Morreu aonde? Morreu aonde? Morreu aonde? Foi? Quem levou para enterrar? Quem levou para enterrar? Ela já enterrou Foi? Estou de manhã cedo, Fê Hã? Shhh Pólinha Pólinha Shhh E aí, Zinhozinho, shhh! E aí, deixa eu botar E aí, deixa eu pegar o outro lugar aqui E aí Zinho 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 Zinho